Fala galera, beleza? Aqui é o time de Demósteres. Já lembra mesmo, me segue no Instagram, certo? Se inscreve no canal e deixa o like e compartilha esse vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar que esse final de semana, dia 6, vai acontecer o BJJ Bet, beleza? Um evento de Jiu-Jitsu que é novo. Vai reunir várias lendas do Jiu-Jitsu em lutas com o Insane Kimono, certo? Então, eu vou aqui falar com vocês um balanço do que eu acho sobre o resultado em cada uma das lutas, beleza? Então, vou falar na sequência. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira luta é Roberto Ciborgue contra Kainan Duarte. Pessoal, vai ser sem kimono, né? Essas primeiras lutas são sem kimono. Tem o Ciborgue que é muito bom, sem kimono, tanto que ele compete mais sem kimono. Acho que ele luta também com kimono, mas ele, constantemente, ele luta sem sem kimono. Tem o Kainan Duarte também, né? Que é uma fera e tá ganhando tudo. Assim, pessoal, em questão de experiência, eu acho que o Ciborgue leva. Luta é mais tempo na luta do Ngui, entendeu? Sem kimono, mas o Kainan é bem explosivo. É novo, né? Explosivo, tem gás, tá com gás em dia, tá competindo direto aí nos mundiais. Assim, mas como o Ciborgue é mais antigo no sem kimono, então eu acho que essa luta é da Ciborgue, beleza? Vamos pra próxima. Pessoal, a próxima luta é Gregor Grace contra Isaac Baiense. Assim, pessoal, Gregor Grace também aí, pelo sobrenome, já sabe, né? É caça grossa na família Grace. Tem um Isaac Baiense também que tá voando. Então eu acho que essa luta aí o Isaac leva o ritmo de competição, que o Isaac Baiense tá muito frenético. Tá lutando tudo. Assim, o Gregor Grace é um ótimo lutador, mas eu acho que nessa aí quem leva é o Isaac. Beleza? Vamos pra próxima. Galera, o próximo é Xande Ribeiro, né? Alexandre Ribeiro contra Wagner Rocha. Esse Wagner Rocha eu não conheci muito bem. O Xande, pô, quem é no jiu-jitsu sabe, né? Os irmãos Ribeiro aí, o Saulo e o Xande. Mas enfim, acho que nessa luta, por conhecer mais o Xande, eu acho que quem leva é o Xande. E também o Xande é bem, bem duro, né? Então eu acho que nessa luta aí quem leva é o Xande. A próxima luta, pessoal, é o Leo Lara contra o Italo Moura, beleza? Eu não conheço nenhum dos dois, mas vamos no chute assim, beleza? Eu acho que o Italo Moura leva essa luta, beleza? Então vamos pra próxima agora. Pô, pessoal, essas lutas que eu falei são as lutas no gi, lutas sem kimono. Vamos agora também pra luta com kimono. Pô, essa primeira luta é bem polêmica, né? Pra quem é no mundo de jiu-jitsu aí sabe. Vai ser do Herbert Santos contra o Felipe Preguiça, Felipe Pena. Assim, pessoal, ambos são muito duros. Não tenho o que falar dos dois caras, são muito bons. Mas nessa luta eu acho que quem leva é o Felipe Pena. Eu tava vendo uns treinos deles também. Se não dizendo que o Herbert Santos é ruim. Mas tipo, eu acho que essa luta quem leva é o Felipe Pena, o Preguiça. Beleza? Vamos pra próxima. Essa próxima luta também é polêmica, pessoal. Esse evento só tem luta top. É do Leandro Loh contra o Nicolas Meregali. Assim, pessoal, eu sou fã do Loh. Mas não tem como negar que o Nicolas, nos últimos eventos, que lutou com o Loh, levou a melhor. Assim, eu acho que dependendo da luta, tudo vai se decorrer na luta. Certo? Lógico. Mas tipo, eu acho que como o Loh tá treinando firme, né? Mas eu acho que realmente essa luta vai ser muito dura. Mas eu acho que quem leva é o Leandro Loh. Beleza? Então vamos pra próxima agora. A próxima luta, pessoal, é o Marcos Petschou contra o Túlio Sérgio, né? Aluno do Romulo Barral. Assim, pessoal, esse outro cara eu não conheço muito ele. Mas eu acho que quem leva essa luta é o Sérgio Túlio por conhecer mais o jiu-jitsu dele. Eu não conheço muito o jiu-jitsu desse cara. Outro cara, né? Melhor dizendo. Que é o Marcos Petschou, beleza? Mas eu acho que quem leva é o Sérgio Túlio nessa luta. Certo? Então vamos pra próxima. Próxima luta é o Ryder Dutt contra o Gutenberg Pereira. Beleza? Assim, pessoal, esse Gutenberg Pereira, esse Gutenberg Pereira, eu já vi ele lutando uns pan-americanos, vários campeonatos do jiu-jitsu. Esse outro cara eu não conheço muito. Deve ser gringo, com certeza, né? Pelo nome. Mas então vamos ser pro Brasil, né? O Gutenberg Pereira aí, porque ele leva essa luta. Então eu tô apostando nele. Certo? Vamos pra próxima agora. Pessoal, essa próxima luta é feminina. É a Gabi Peçanha contra a Yara Soares. Pessoal, eu não conheço essa... Essas duas lutadoras muito bem. Mas a Yara é bem dura, porque eu vejo ela nos vídeos com o Mahamed Yair no canal dele. Então eu acho que quem leva é a Yara Soares. Certo? Vamos pra próxima. A próxima... Bom, pessoal, eu não conheço esses caras. Muito mais eu acho que quem leva é o Diego Pato. Certo? É o outro cara que eu também não conheço muito o jiu-jitsu deles dois. Se eu vou jogar aqui na sorte. Então eu acho que quem leva essa luta aí é o Diego Pato. Beleza? Vamos pra próxima. A próxima, pessoal, é Miriam McKinney versus... Essa próxima luta aí é o Miriam McKinney contra o Fabrício Andri. Eu não conheço nenhum dos dois, pessoal, mas eu vou chutar. Pra mim, quem vence é o Fabrício Andri. Beleza? Essa próxima categoria, pessoal, é a Old School. Certo? O evento botou que são atras entre 40 e 50 anos. Beleza? Fizeram uma divisão. Nessa luta vão se enfrentar Marcos Barbosa versus Wagner Braga. Beleza, pessoal? Então, eu acho que quem leva é o Barbosa. Esse cara é bastante duro. Ambos são bons, mas eu acho que quem leva é o Barbosa. Certo? Pessoal, a próxima luta é uma luta de jovens, né? Dois garotos, que são o Mikael Galvão versus o Felipe Porto. Nessa luta, assim, ambos são bons, mas como, pô, todos sabem o Mikael Galvão é uma revelação. Eu acho que ele vai levar essa luta. Ele também tá no ritmo de competição maior. Eu não conheci esse outro cara. Assim, ambos podem ganhar, lógico, a luta. Mas pelo ritmo, pelo que eu já conheço do Mikael Galvão, eu acho que quem leva é ele. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí. Fiz um balanço do que eu acho sobre esse evento, o BDJ Bet. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição o link de onde você pode assistir o Pay Per View. Beleza? Aqueles que só vai ter Pay Per View. Vai ser um evento fechado, né? Não vai ter público. Então, espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez. Lembrando, se inscreve no canal aí. Deixa o like e compartilha. E também me segue no Instagram. Beleza, pessoal? Esse é o meu Instagram. E todos os patrocinadores que me acham no canal estão na descrição aqui. Link na descrição. Beleza? E também eu estou com um grupo no Telegram, que eu posto coisas antecipar aqui no canal. Então, se você quer saber coisa antes de sair aqui no canal, é só entrar no link aqui embaixo que tem. Beleza? No meu Telegram. Então, tamo junto, galera. Pus!